E tem novidade chegando aqui na Rede Câmara. Estreia hoje a nova temporada do programa Repórter do Futuro. A repórter Amanda Oliver traz mais informações. Isso mesmo, Carol. Hoje tem estreia da nova temporada do programa Repórter do Futuro às 16h30. E para falar melhor sobre o assunto, eu estou aqui com os dois novos apresentadores, que é o Pierre e a Thaís. Pierre, conta pra gente qual o tema do próximo programa. Bom, a estreia vai falar sobre a história de um ex-interno da Fundação Casa. Aí ele abordou como foi a passagem dele, os traumas que ele acabou sofrendo lá, como foi toda essa experiência. E como era o tratamento entre os internos, como é bem conturbada a situação. E vocês também participaram do curso Repórter do Futuro, já estiveram sendo entrevistados neste programa. Conta um pouquinho pra gente como isso tem acrescentado na sua carreira profissional e como andam as expectativas a partir de agora que você é o novo apresentador. Ah, Amanda, com certeza a experiência, né? Que eu estava no começo da faculdade, quando fui do projeto do Alboré. E participar logo de um curso, um projeto assim, me deu mais noção de como é estar na área. De conhecer pessoas que já estão nessa função há bastante tempo. Já assistiu muita palestra com profissionais ótimos. A gente botou a mão na massa fazendo os documentários, fazendo as reportagens. Então, eu nunca tinha feito na faculdade na época. Fiz a primeira pela Alboré. Então, eu consegui ter bastante experiência de como fazer a captação, dos erros que eu não devo cometer nas próximas. E eu acho que é isso, experiência principalmente. Perfeito. E a Thais também esteve no programa, né? Thais, conta um pouquinho pra gente como que foi ser entrevistada e hoje você já ser a apresentadora. Nossa, foi uma experiência muito incrível, porque eu sou do Rio, eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, quando eu participei do projeto Repórter do Futuro. Participei exatamente do Descobrir São Paulo, Descobrir Ser Repórter. Justamente que a ideia era conhecer São Paulo e também me descobrir mais na reportagem. E eu fui a primeira entrevistada da primeira temporada do programa. Então, estar aqui hoje como apresentadora é muito legal, né? Do outro lado da cadeira, assim, né? Então, eu estou muito feliz e grata pela oportunidade. E Thais, conta pra gente qual é o formato do programa, o que a audiência pode esperar? Sim, então, o programa é um programa de entrevistas, então a gente conversa com os repórteres, os estudantes que produziram as reportagens e os mini-documentários. E as reportagens e mini-documentários também aparecem, passam, elas são reproduzidas aqui. Então, as pessoas vão poder saber um pouquinho dos bastidores, das dificuldades pra produzir, pra pensar a pauta, pra produzir também a peça audiovisual e também assistir a reportagem. Então, acho que é isso. E quais as expectativas pro lançamento de hoje, dessa nova temporada? As expectativas são as melhores possíveis, né? Como o PR falou, o primeiro episódio tá bem legal, todos que a gente gravou até agora estão muito bacanas. Os estudantes de jornalismo são muito empenhados na produção das peças, então as expectativas são as melhores possíveis. Muito obrigada a vocês dois por falarem com a gente sobre esse programa. Então, fiquem ligados que é hoje às 16h30. Volto com você, Carol. Tchau.